E ainda tem muita gente com dúvida em relação às doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. É possível transmitir essas doenças por transfusão de sangue? Já houve casos em que o Zika vírus e mesmo o dengue foram transmitidos por transfusão de sangue. No entanto, a probabilidade disso acontecer só é alta quando a pessoa está com os sintomas da doença. Então é muito importante que alguém que doou sangue ou vai doar sangue, se tiver qualquer tipo de sintoma, relate isso no momento da entrevista, porque caso seja uma doença, provavelmente vai ser orientado a doar sangue num outro momento. Como eu identifico um caso suspeito de chikungunya? É uma doença que causa muito mal-estar, muito desconforto. As pessoas têm dificuldade para andar. Em geral, tem muita dor nas articulações, dificuldade para fechar a mão, para trabalhar, para fazer movimentos que exijam dobrar o corpo. Com febre, podem ter manchas no corpo, dor de cabeça também. É uma doença que incomoda muito, dá muito mal-estar. Então, vamos lá.